Vamos lá, nós vamos falar todos para a sala. É, calma, Brasil, ainda não. Eu já botei para o meu... Vai começar a decisão! Vai começar a decisão! Já está na hora? Mas por... Do mesmo artigo 36a... Sete reais, ou... E nos vamos nos esconder... É aqui. Turma da Mônica... Acabou! Acabou a música! É, primeiro mulher! 50% de desconto é queima de mostruário! É hora de você aproveitar! Inclusive, tem sofá em couro que sei que você ama, design italiano... Eu voltei! E tem um pequeno também! Uau! Não é normal ver o boneco do ventríloco sair da mala sozinho! Tudo bem? Tudo bem? Obrigada! Te amo, filho! É... É a conveniência, né? Existe uma conveniência social em você ser homem, você ser o topo da cadeia... Senhor dos Anéis e fica na Oceania. Citou-se na região de Waikato, no norte da Nova Zelândia. E o último dígito é igual à soma dos dois primeiros. ...do técnico da obra... ...direto que trabalham em uma área específica, ou que foram testemunha ocular de algum evento que você relatou errado, ou de algum item que você colocou errado... Ah, não, não, isso não é bem um relatório tal, tal... ...que isso aqui parece o... ...gruço José Quintas... ...acipou bem a jogada, fez a leitura... Foi bem, né, o... o Bandeirinha? Tá no coração, tá no Sport TV! Bora, bora, bora! Balança! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pela categoria dos meio médicos... ... 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 São Dá Passos do Olimpia Aqui, John Arias Definitivo resultado, eu tenho que saber Matheus Pinta Tocou na rede, erro de saque 18º Retornado ao Octagon para o UFC 5 Fazendo parte em um Tudo aqui, isso muda tudo aqui Eles voltam A história Pagliolítico, Pagliolítico Pagliolítico Tiveram as melhores oportunidades O gol no final do primeiro tempo Azeite e esta é uma frigideira de aço inoxidável Entre os irmãos Alavancas de potência E apenas tentar ir deslizando Pode tentar inclinar Uma camada de Tá bom? É Braçais e turões Os tempos são bons A mineira Algumas horas para devolver o carro Mas ainda falta muita coisa Como assim? Como assim? Cuidado Conseguiu pegar? Pegou A bióloga pesquisadora A bióloga pesquisadora A roda A bióloga pesquisadora De nada Deluxe, Ryuko, vai pra esquerda e... Agora não A gente toca punk rock Porque o irmão voltou do veterinário E fez uma proposta pra menina Essa rosa é pra Agora, Santiago dos Mares Dentro das novidades, novos Como voluntária no hospital Qualquer pessoa pode contar histórias Agora Você tá ótima Eu não estou com fome Quem sabe em outra hora Obrigada a me dizer a verdade Preciso prometer que não vai Estacionado É, o retorno do Sherlock Depois das cataratas de Raichemba Eu adorei Sou time de beisebol Eles me pediram pra dar o primeiro arremesso do jogo Como também em barcos pequenos Quase tudo Analisar os fatos, gente Ah, vai comer Eu acho que é a mesma garota Eu não vejo a Dana nem um pouco Eu acho que é a mesma garota Até a próxima Eu vejo vocês Até a próxima Até a próxima Agora, eu vou abandonar tudo E aí, chimpôs Coloquem os olhos pra cima Se vocês querem que eu vá embora Ou vocês deixam para baixo Senador Quintas Atios 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 O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é que está acontecendo?